Tudo bem, Gabriel? Bom dia. Bom dia. Eu fiquei observando, ao final da partida contra o Caxias, qual seria a postura do Arthur Bittencourt a hora que o árbitro apitasse pela última vez. E aí, o que eu esperava aconteceu. Ele saiu do banco e foi correndo te dar um abraço. E até isso foi valorizado pelo próprio Claudinei Oliveira na entrevista coletiva. Ele falou a respeito da postura do Arthur após a conversa que eles tiveram para a sua titularidade ou para o Arthur e para o banco. Eu gostaria que você falasse como foi aquela semana, se você também conversou com o Arthur. E referisse também sobre esse abraço, essa contribuição que o Arthur deu e entendeu em relação a esse momento envolvendo vocês dois. O Arthur é um cara sensacional. Desde que ele chegou, eu particularmente até esperava naquele amistoso contra o Corinthians que eu fosse começar. E o Emerson já optou por iniciar com ele. E desde que ele chegou, eu sempre respeitei muito, sabe? O trabalho dele, a pessoa dele. E eu creio que a atitude dele foi recíproca, né? Porque quando ele estava jogando, eu também sempre apoiei ele, sempre passei confiança, porque ele é um cara muito trabalhador. Então, eu acredito que a atitude dele reflete muito o respeito que existe entre nós dois. E como eu sempre converso com ele na concentração, né? Independente de quem jogue, se o Londrina ganhar, vai ser bom para todo mundo. Então, eu acredito que foi nessa direção aí. Bom dia, Gabriel. Bom dia. Sabemos que, para o goleiro, a questão do ritmo de jogo, a sequência é diferente dos atletas de linha, né? O goleiro, até no primeiro jogo, ele consegue se soltar mais. No segundo, no terceiro jogo, às vezes, pesa um pouco mais a questão física nos 90 minutos. Como é que está a preparação do Gabriel para esse duelo contra a Forte Ferroviária, que ainda não perdeu? E é uma equipe que, desde o início, está entre os cinco primeiros nessa tabela. Como está a preparação para esse jogo? Cara, eu acredito que não muito diferente do que eu já vinha fazendo, né? A oportunidade, ela nunca te diz quando ela vai chegar. E o jogo do Caxias foi reflexo do meu trabalho, sempre trabalhando forte, sempre me empenhando, independente de estar jogando ou não. E eu acredito que eu estou preparado também para fazer um bom jogo lá. Como você já diz, né? É uma equipe muito forte, uma equipe que a gente tem que respeitar, mas respeitar dentro dos nossos limites, né? Porque a gente veste uma camisa muito grande e, desde o início da semana, a conversa é de ir lá e conseguir os três pontos. Tudo bem, Gabriel? Bom dia. Bom dia. Dentro dessa projeção para uma reta final de primeira fase, são cinco jogos, né? Dois jogos em casa e três jogos fora. Dentro dessa projeção que o Londrina tem feito, diante das dificuldades, você acredita que o Londrina tem uma condição mais próxima de chegar entre os quatro primeiros, até mesmo o quinto colocado? Ou, dentro do que está se apresentando, o cenário da competição, fica mais difícil rodada a rodada até pela proximidade dos times da parte de baixo? É, como você falou, né? Os times lá de baixo também, agora todo mundo está pontuando. Eu acredito que está muito apertado. Mas, como o Claudinei mesmo diz, todo jogo para a gente é uma final. Então, eu acho que a gente não tem escolhido o jogo. Então, eu acredito que a gente pode sim chegar no G4, se a gente continuar jogando bem, né? Tanto dentro como fora de casa. E são cinco jogos muito difíceis. Mas, eu acredito que essa equipe, quando as dificuldades apareceram, ela conseguiu responder bem. Então, eu acredito sim que dá para chegar no G4, né? A primeira pontuação, a gente sempre pensa nos 30 pontos. Mas, por que não mais, né? Pensar em pontuar ainda mais. Bom dia, Félix. Bom dia. Você não vinha recebendo oportunidades no Londrina, até mesmo comentou que tinha expectativa de começar contra o Corinthians, mas não vinha jogando desde o Paranaense contra o Atlético Paranaense. Contra o Caxias, você foi um dos destaques da partida. Fez defesas cruciais e até participou da jogada do gol. Foi por conta de um passe seu que o Everton conseguiu faturar a vitória e o Londrina saiu com os 2 a 0 do café. Como você se sente voltando a atuar e como você se sente atuando bem defensivamente, salvando o Londrina com defesas importantes e também ajudando ofensivamente? É muito bom, né? Eu acredito que aquele gol ali foi a coroação de uma grande partida. E eu fiquei muito feliz, até no Amistoso que a gente fez, que contra o Grêmio Prudente, eu dei uma assistência para o Echaporã. E, às vezes, a gente fica pensando quando eu estiver valendo três pontos, tomara que aconteça também. E, graças a Deus, aconteceu. Eu pude ajudar a equipe. Eu até cheguei a ver a entrevista depois do Claudinei, falando que no momento que foi preciso, eu fui bem. Então, isso é muito importante para mim. E poder contribuir com o ataque também é muito importante para a minha sequência. E, hoje em dia, o goleiro em si não é só mais defender, então, eu acredito que eu pude ajudar a equipe de muitas formas. Bom dia, Gabriel Fériques. Você chegou ao Londrina no início do ano, jogou oito jogos do Campeonato Paranaense, mas o grande objetivo do Londrina na temporada era a Série C. E você já tem uma experiência em Série C, você fez cinco jogos pela Aparecidense no ano passado, fez a sua estreia em 2024 na competição. E eu gostaria de saber, dessa experiência que você teve na Aparecidense, o que você pode absorver para essa possível e provável sequência que você terá agora na meta do Londrina? Falando da Aparecidense, no ano passado eu tive apenas cinco jogos na Série C, fiz o estadual, mas a minha melhor recordação lá em 2022 foi onde a gente conseguiu a classificação na segunda fase, e eu fiz 11 jogos totais ali. Eu não comecei a Série C, mas finalizei ela jogando. E, cara, a experiência que eu trago de lá é que a gente tem que sempre pensar em conquistar mais, sabe? Naquela época, eu por ainda não ter jogado tanto, estava muito contente com o meu momento no clube, mas chegou nos seis jogos finais ali e acabou que a gente não conseguiu conquistar o objetivo. E hoje, no Londrina, eu já vejo com a cabeça totalmente diferente, né? Falta aí cinco jogos para acabar a primeira fase. Eu acredito muito na nossa classificação e é uma coisa que eu tenho até pensado diariamente como chegar no nosso grupo e, realmente, quando estiver faltando seis jogos, falar, né? A gente se impor e realmente conquistar o acesso, porque quem não quer ser marcado na história do Londrina? Então, eu acredito muito que essa experiência vai agregar muito na hora que chegar na fase classificatória ali de acesso. Bom dia, Gabriel. Como você recebeu a notícia que ia ser titular diante do Caxias? O professor Emerson, né? Treinador de goleiro. Ele teve uma conversa com o Claudinei e eu não sei te dar detalhes da conversa deles, né? Mas o Emerson chegou em mim de uma forma bem direta e falou, ó, você vai jogar contra o Caxias. E por já ter uma certa experiência, né? Já igual entrar em momentos assim totalmente adversos, igual foi contra o Operário, né? E já teve outras situações também que eu não estava no Londrina que eu tive que entrar em decorrer de jogos. E quando você inicia um jogo é bem melhor, né? De você já pegar o jogo engrenando desde o começo. E quando ele me falou eu me senti tranquilo por estar trabalhando já, estar dando o meu melhor no dia a dia. E eu acredito muito que o trabalhar bem no dia a dia ele te agrega, né? Para você saber que você vai conseguir fazer um bom jogo. Bom dia, Gabriel. Bom dia. Eu vi uma cena que pegou bastante foi na hora que você entrou no campo você abaixou ali no gol, né? Egueu as mãos. E a gente sabe que existe uma pressão muito grande para... O Arthur vinha sendo cobrado muito e daí você vem para substituí-lo. E como que foi para você essa ansiedade para essa partida também? Pela cobrança, né? Por vestir uma camisa tão grande claro que existe uma ansiedade, né? Mas ali naquele momento igual você falou quando eu entro no gol ali ajoelho, eu entrego totalmente o meu caminho, o meu jogo na mão de Deus e é ele que me sustenta todos os dias. Então, a partir daquele momento ali até certa ansiedade ela foge, né? Porque por estar preparado por estar treinando forte a gente sabe que tem grande chance de fazer um bom jogo e quando a primeira bola veio que já foi uma uma boa defesa eu acredito aí você cria mais confiança ainda no jogo e você vê que Deus está com a mão e as coisas vão acontecer da melhor maneira. Bom dia. Bom, você vinha trabalhando para ser o titular na equipe agora o jogo se inverteu você é o titular e o Arthur está na sua sombra ali como é que é essa pressão para você de ter um goleiro que foi titular o campeonato quase que inteiro e você agora substituir ele? Ah, eu acredito que a gente não não deve pensar em forma de de pressão porque a gente se prepara para cada jogo e se você não pensar individualmente em em fazer um bom trabalho você acaba se atrapalhando então eu penso muito individualmente nessa questão até porque o goleiro é um só que joga então eu penso muito em em fazer um bom jogo primeiro e depois pensar em outras circunstâncias que são sombras que eu tenho o Wells também é um grande goleiro então eu acredito que o Londrina está muito bem servido e eu espero muito que eu termine o campeonato jogando mas como você disse às vezes a sombra ela está ali o cara quer uma oportunidade mas a gente tem que ter um mental forte para seguir fazendo um bom trabalho então eu tenho um bom trabalho que eu tenho um bom trabalho